Primeira coisa que você tem que fazer é focar em melhorar a qualidade do seu trabalho e gastar tempo nisso. Depois que você atingir uma qualidade boa, você vai procurar manter a constância dessa qualidade em todos os seus trabalhos. E depois que você conseguir manter essa constância, aí sim você vai trabalhar para encurtar o tempo. Se você está por aqui a primeira vez, prazer, meu nome é Diego, eu sou ilustrador, Consapartes, trabalho como ensino Consapartes aqui na Ubisoft Suécia. Passo as suas lives com a minha esposa Mariana, que também é ilustradora, artista de concept, pra compartilhar conhecimento, responder as suas perguntas e fazer análise de trabalho. Se você quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz, dá uma olhada aqui no nosso site, blackboxworkshop.com. Esse aqui é o nosso Instagram. Segue a gente lá, não deixa de dar uma olhada aqui no IGTV. E aqui você vai encontrar uma série de vídeos curtinhos, com conhecimento bem condensado, pra você aprender bastante em pouco tempo. E vídeos mais longos pra você se aprofundar naquele assunto que você curte mais. A gente quer ir, Mariana? Não, tô lendo comentário aqui. Eu não queria te interromper na introdução, mas eu tava com o brilho estourado aqui, tava tentando mexer. Eu ia falar que eu já estou iluminada, mas não falei nada, mas o pessoal reparou. Cadê? 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 Colocaram assim, Mari, o brilho da live. Assumiu o comentário. Ai. É, não é, Mari, não. Aqui, ó, Mari, o brilho da live. Esse aqui é o meu artstation. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, segue lá também. O artstation da Mari, pra você acompanhar e seguir o que ela tem feito. Esse aqui é o nosso grupo de estudos, tá? É um grupo pra você que é aluno, pra você que não é aluno, pra você que vai ser aluno. Super bem-vindo pra você vir aqui postar o seu trabalho, tá? Pra receber feedback. Pra dar feedback. Que legal, hein? Evita postar link aqui dentro, evita exagerar em autopromoção, nada de tu aberto pra commission, coisas desse tipo, tá? Aqui é pra estudar, pra evoluir como artista. Se por acaso, se tiver algum trabalho deletado, foi porque tem um robozinho aí que deleta, se tiver fora de algumas regras. Então, a gente, às vezes, nem vê o trabalho que foi deletado. Então, não deixa de dar uma olhada aqui. Tem aqui no About. E dá uma olhada aqui nas regras, tá? Show de bola. Meu Instagram, pessoal. Quem quiser seguir por lá, por aqui é mais fácil de manter contato, trocar ideia com vocês. Instagram da Mari também, quem quiser seguir ela por lá. Então, é isso. Introdução feita. Robozinho pomposo aí. Ah, vem pra lembrando o cara de ontem. Lembrou, lembrou. A pompa desses administradores. Pompa é o meu nome. Eu vou dar uma olhada lá no... Lá no... Tá melhor no pescoço, Diego? Tô com o pescoço ruim. Acordei com o olho incomodando hoje. Tava com a garganta ruim. Ontem tem que... Pô, era benzedeira, mané. Não, gente. Mas é a estação aqui, né? Tem muito negócio de pólen. Aí, garganta fica ruim. O olho fica ruim. Agora o pescoço foi azar. Pescoço, é. Pescoço não é nada a ver, não. Com alergia. Tá, vamos lá. Tem alguém com trabalho do... Eu vou priorizar, galera. Os do briefing, tá? Você falou o quê, Diego? Eu vou ter se tem alguém trabalhando no briefing. Sim, o Armstrong acabou de falar aqui. postei sobre o evento. Se puder dar uma olhada, analisar, agradeço. Eu perguntei o que você falou porque eu tava com duas lives abertas ao mesmo tempo, você falando dos dois monitores. Eu não tinha entendido. Armstrong. Beleza, vamos lá. Ah, ele tá fazendo do sobrevivente. O Alexandre tá falando aqui, o umidificador de ar é a solução. É a solução mesmo. Só que o nosso quebrou. A gente tem que ir lá comprar outro. Mas ele era bom também. É legal aqui. É, grandão assim, bem show de bola. Bom, até demais. Deixei uns papéis do lado lá, molhou tudo. Caraca, molhou tudo. Galera, só lembrando aqui, se vocês forem fazer pergunta, então, coloca a pergunta em caixa alta. Vou botar o modelo aqui e a pergunta do lado. Diego, posso ir lendo pergunta enquanto isso? Deixa mais pra depois. É, eu vou... Pode. Aqui não dá pra responder, eu falo que não dá. É, eu vou... Eu vou fazendo análise desse aqui. Galera, se por acaso eu tiver alguém que quiser entrar na live, é... Digita em caixa alta aí, eu quero, que depois a gente manda o link pra trocar ideia. Saí. Mas, enquanto isso, eu vou fazendo essa análise aqui do Armstrong. Primeira coisa, cara, acho que é por conta do shape aqui da mochila. Quando eu olhei aqui, eu falei, pô, esse cara tá com a raquete de tênis. O que ele tá fazendo com a raquete de tênis aqui? Isso é maneiro, né? Como é que é o poder de sugestão da pintura, né? Não foi intencional, é óbvio. Mas... É esse shape, foi esse shape aqui, tá vendo? Me sugeriu isso. A primeira coisa que eu vi quando bati o olho na imagem. É... Eu deixaria mais óbvio que isso aqui não é... O que é isso aqui, né? Provavelmente é só um bastão. Poderia... Talvez deixar ele aqui em cima. Em cima da mochila. Né? Preso de algum outro jeito. Fica até mais legal. Ou botar dois, né? Deixar um dentro da mochila, fora também. Fica bacana. Evita... Esse fundo tá muito, muito, muito gráfico, tá? Eu não curto tanto. Mas mesmo que seja um fundo gráfico, evita deixar tão claro assim. Olha só, misturou com a sombra aqui, ó. Tá legal? Não é bom que misture. Se o fundo estivesse mais escuro, eu já ia resolver isso. Quando o fundo tá assim, você tem que vir aqui e escurecer um pouco mais. Não pode deixar ficar misturando. porque não dá pra ler direito o shape ali da calça do cara, tá? Tem que agir mesmo ativamente. Ah, eu botei e ficou assim. Não, não ficou assim. Você fez assim, entendeu? Você tem um controle do que tá acontecendo na sua ilustração. Então, não ficou bom no contexto, você muda o contexto ou muda o que tá inserido nesse contexto. Eu sempre falo aí pra gente. fazer a divisão aí do plano do chão e o plano do fundo, tá? Então, indica aí. Ele não tá flutuando. Não dá pra ler o chão direito. Não é pra indicar de forma linear assim, não. É com valor, tá? Mesma coisa aqui, olha só. Com esse fundo claro, com esse fundo claro, ficou muito próximo aqui, ó. Olha só. Praticamente o mesmo cinza. Aí você fez o uso aqui de uma linhazinha, né? que não ajuda em nada. Muito claro aqui, no braço. Ah, Diego, mas tava assim na foto. Não tem problema. A foto é a foto. Concept é o concept. Tem que ir embaixo. Ficou muito claro, principalmente nesse contexto. Olha, não dá pra ler o que tá acontecendo na gola. Tem que desenhar mais aqui a parada. Como é que é o o shape do que tá acontecendo aqui? Vou mostrar. Parece que pegou uma foto, uma referência de foto estourada. Tá muito gráfico também isso aqui, tá vendo? Tem planinhos, ó. Tem uns planinhos aqui. Às vezes tem a presilha. Às vezes tem a presilha aqui. O design do colarinho tá muito simplificado. dá a impressão que foi feito de cabeça. Foi feito de cabeça? Responde aí. A mesma coisa aqui, ó. Não tem costura, não tem botão. tá? Tá? tem que ficar esperto nisso aí, tá? Outra coisa, muito azul a calça, tá? Abordagem muito cartum aqui pra cor. Se você só entrasse com as fotografias aqui de textura, já ia, a parada ia ficar um pouco mais realista. Ó, ficou legal. começou a jogar umas sujeiras aqui na borda. Beleza. Outra coisa também que não colaborou muito foi esse cenário de iluminação. Tá muito escuro aqui na frente tudo. Tá? Quando você quer vender o personagem, não é bom, e a razão do concept, não é bom que você coloque ele contra a luz. Parece que o cenário, a iluminação tá vindo de trás mesmo. Um pouquinho da direita, mas bem de trás. Tá babazando aqui pra cima, estourando o braço. E aqui na frente o peito dele todo tá na sombra. Isso não é legal, tá? Bota a luz vindo de frente. De cima pra baixo, mas batendo de frente. Vai iluminar esse plano aqui de cima do peito. Aqui embaixo vai ter a sombrinha. Vai iluminar tudo aqui em cima da coxa. A parte da frente vai estar toda iluminada. E aí você vai ter as sombras aqui na lateral. ligeiramente aqui. Tum, tum, tum. Acontecendo pra cá, sombra de contato. Beleza? Ah, ele falou que foi sim. Então, eu vou bater sempre nessa tecla aí com vocês. O que vocês fizerem de cabeça vai ficar ruim. Tá bom? Correndo risco aí de parecer grosso. eu lembro que teve uma live aí com os alunos. Eu falei exatamente assim. Depois eu fiquei me perguntando. Será que foi grosso? Tá falando do trabalho daqui. Aí você fez de cabeça? Fiz de cabeça. Então, o que você fizer de cabeça vai ficar ruim. Mas é o que é. Eu vou bater nessa tecla um pouco mais pra que vocês entendam. Fez de cabeça, vai ficar ruim. Você quer que fique ruim? Então, passa de cabeça. Então, não adianta ter preguiça de pegar referência. Por exemplo, foi o seu caso. Estou falando no geral. Tem que pegar, procurar, estudar, pesquisar, fazer referência. Muitas vezes aqui eu tenho prazo às vezes de um dia pra um concept. Eu tenho que fazer esse concept um dia. A minha manhã quase toda eu gasto pesquisando, procurando referência, montando meu quadro de referência, meu de borde lá no QREF. Mas olha só. Eu acho legal fazer uma grande observação aí. Antes, duas coisas. Diego, chega a sua câmera um pouco mais pra baixo que tem espaço branco em cima e tá cortando sua barba. Mas agora sobre o trabalho. Lembrando que é um prazo pra um concept de um dia. Mas pra galera que tá fazendo, pra não tentar fazer um concept em um dia. Focar primeiro em qualidade. Então, gaste bastante tempo procurando referências boas. Não tenta fazer tudo correndo, tô apressado, não. primeira coisa que você tem que fazer é focar em melhorar a qualidade do seu trabalho e gastar tempo nisso. Depois que você atingir uma qualidade boa, você vai procurar manter a constância dessa qualidade em todos os seus trabalhos. E depois que você conseguir manter essa constância, aí sim você vai trabalhar pra encurtar o tempo. Não é da noite pro dia que se faz um concept em um dia. Um concept de um dia é um concept diferente, né? Com resultado final diferente de um concept de três dias, de uma semana. mas assim é só um exemplo pra vocês porque ele tá dando um exemplo prático aqui do trabalho. Mas pra não focar em fazer um concept em um dia. Foca na qualidade do trabalho. É, e eu só faço o concept em um dia porque eles me pedem pra fazer em um dia. Se me pedir pra fazer em 15 minutos, eu vou fazer em 15 minutos. Já me pediram o concept de meia hora. Eu fiz em meia hora. só que a qualidade de um concept de dois dias é diferente de um concept de meia hora e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o que esperar. Não é minha escolha fazer em um dia. Aqui eu dou conta de fazer, fica bem feito. E a galera, esse prazo, né, não é pra todo mundo, entendeu? Dentro do estúdio a galera sabe o que você pode fazer mais ou menos qual o seu ritmo. Eles veem, o que eles podem te pedir, ah, esse nível aqui tá bom, vamos pedir dentro desse prazo que a gente sabe que ele entrega na qualidade tal que a gente precisa. O que eu quero dizer com isso é, se fosse decisão minha, eu ia usar uns dois ou três dias por concept pra eu poder pesquisar mais, pra eu poder fazer mais variações só pra mim, entendeu? Eu entrego um, mas eu já faço variações, mas faço menos do que eu gostaria. Variações pra convencer a mim mesmo. E uma vez que eu tô convencido do concept, aí eu vou pro final que é o que eu vou mostrar pro diretor. Então, quando eu fiz a mentoria com a galera aqui, foram dois meses em um trabalho. Não era uma imagem, né? Mas era uma prancha. Um foi uma imagem, é, tiveram dois, foram uma imagem só. Era mais uma pegada de ilustração. Então, foi uma imagem que eu fiz com a galera em dois meses. Eu falei, eu quero tirar tempo da jogada, que a única coisa que a gente vai focar é qualidade. e esse deve ser o pensamento de vocês. Corta o tempo da jogada, aí vocês não tem cliente no seu pé, cobrando prazo. Quando alguém olhar o portfólio, ninguém vai perguntar quanto tempo ele fez. Vai perguntar, tá bom, tá ruim. Se tiver ruim, não vai nem olhar o resto do portfólio, entendeu? Muito menos se preocupar em quanto tempo foi feito. Exato. Inclusive, saiu um vídeo esses dias aqui no canal falando justamente sobre isso. Pra você, por si só, não dificultar a sua vida. Pra você facilitar a sua vida. você não tem um cliente ele te cobrando. Faz assim, faz assado. Faz o melhor que você puder com o que você pode. Ficou claro? Melhor que você puder com o que você pode? Com o que você tem. Olha só, deixa eu ler uma pergunta aqui sobre esse personagem. O Marcos tá perguntando. Se for um personagem mais sombrio, tipo um Batman da vida, vale colocar ele escuro? No concept, não. Só se for uma ilustração depois pra mostrar mostrar a personalidade do personagem no concept, não. Você tem que mostrar o design. É óbvio, você vai alterar em decisões do design, né? Então, você não vai colocar ele com a roupa amarela. Porque não condiz com a descrição do personagem. Mas o cenário de iluminação deve ser um que ajude a entender o design, já que o foco é design do personagem. Outra coisa aqui, cara, o design tá muito simples, tá? Sobreposição. Se você criar sobreposição, vai ajudar demais. Outras peças, uma por cima da outra. Variação de material. Vamos lá. A jaqueta é de couro. Mas aqui no ombro, você tem aquele reforço de costura. E aqui você tem uma costura diferente. Você tem aqui, nessa parte, um outro pedaço aqui, que é um outro tipo de couro. É um couro que brilha mais, aí você começa a ter contraste de material também. Sobreposição de peças, contraste de material, textura. Mas quando eu digo textura, não é só textura do material. É textura do design, tá? Vamos fazer. Se você joga uma costura aqui, por exemplo, elas geram um tipo de textura ali. Textura que você gera no design. Eu lembro que eu vi um... Era um outro jogo. Não lembro qual era. O jogo era parecido com o The Division. Mas não era o The Division. Era um outro do Ubisoft, não lembro o nome. Mas o cara fez um... Tinha umas presilhas, né? Na jaqueta. E ele armou as presilhas assim, uma do lado da outra. E aí depois foi deixando uns pedaços... Ficou uma parada muito legal, né? Num universo onde não tem muito espaço para design no jogo tipo The Division. É o mundo real que você vai fazer. Não pode aparecer aqui com o uniforme de Power Ranger. Não tem espaço para muito design. Da mesma forma que tem esse briefing aqui, você não tem. mas o espaço que a gente tem é uma maneira de organizar as coisas de forma um pouco mais criativa. Então, eu sugeri lá no início quando a gente fez a divisão do briefing, peças de metal para gerar proteção extra para a galera, o pessoal fazendo joelheira com negócio de pneu. Um pneu cortado aqui para fazer joelheira. Tem que deixar o design interessante, deixar a parada assimétrica, o mais assimétrica possível. não pode ficar simples demais, tá? É um cara tem que mostrar. A gente tem que ser capaz de entender um pouco do mundo só de olhar para o personagem. Está faltando bastante disso aqui nele. Eu também tenho uma parada aqui nesse topo do boné para ajudar a leitura. Nesse caso aqui, eu também jogaria para o lado, para você ter a cabeça um pouco, o eixo da cabeça um pouco mais para o lado para você poder ler o boné um pouco melhor. Não faz isso no olho, tá? Ninguém quer ver o branco do olho. O branco do olho é mais ou menos o valor da pele. Olha a distância aqui, olha. Fica com aquela cara de desenho que você está pensando nitidamente o objeto em vez de pensar as formas mais gerais, tá? Em vez de pensar os planos, os blocos. trabalhe isso aí no processo para você focar mais nos planos da cabeça e menos nos objetos. Mas é isso, cara. Tem que fazer mais, tá? Avança. Como que você fez a parte de costas? A parte de costas é normal que a galera faça assim, de frente mais renderizado e de costas mais gráfico, tá? Só com cinza sólido. É muito comum ver isso aí nos estúdios. Então aí você não perde tanto tempo renderizando tudo. Agora, a parte do design tem que trabalhar mais para deixar ele mais interessante mesmo. Falou? E muda o fundo, tá? Não deixa o fundo assim, não. Vai desvalorizar. Na minha opinião, desvaloriza um pouco o concept. Muito claro. E... Em alguns casos, essa faixa gráfica rola de funcionar, mas aqui não está funcionando, não. Tá? Vê isso aí direitinho. Falou, Armstrong? Manda ver e posta lá a tua atualização depois do feedback. Galera, se eu der feedback aqui, vocês têm que postar a atualização, hein? Não tem essa de vou fazer no próximo, não. É, isso aí. Olha só, pessoal, deixa o like aí na live que eu estou aqui de olho e vou dar F5 para ficar de... Estou de olho em vocês. Deixa o like, compartilha com os amigos e, Diego, eu ia falar justamente para você fazer isso, colocar a gente maior aqui. Enquanto você vai escolhendo um outro trabalho ou nesse intervalo, eu vou lendo aqui as perguntas que a galera fez. Ó, o Rodrigo está perguntando. Diego, você tem uma lista de desenhistas famosos, antigos ou novos que você acha interessante estudar? Acho que todos nós conhecemos os famosos, mas imagino que tem alguns esquecidos pelo tempo. Cara, eu tenho um bocado de referência aqui, mas eu não salvo com nome. Deixa eu ver aqui. Algumas têm nome aqui. Deixa eu ver os pintores aqui. Eu desisti de organizar. Mas eu tenho da época que eu organizava e ainda tem alguma coisa dos pintores. Deixa eu ver. Ó, a gente passa aqui. Aqui tem pintor bom e pintor ruim. É da época da faculdade. Ó, o Jurer. Está vendo? Uma mão... Aquilo que eu falo, uma mão dessa não existe na realidade, tá? Ah, vou estudar do real. Vai estudar. Não atinge o nível desses caras, porque é um design. É um design, entendeu? É igual o cara que faz design de carro. Ah, eu vou estudar na natureza. Não vai. Não tem carro na natureza, cara. Você vai achar inspiração lá para o teu design. Mas se você quer aprender de design, você tem que estudar design de outros caras. Olha só que maneiro isso, cara. Olha esse jogo aqui, ó. nas mãos. Nas mãos. Isso é nitidamente armado. Numa cena aleatória, esse tipo de coincidência não aconteceria jamais. A gente vai ter um espaço para analisar esse tipo de coisa que é super interessante na aula, na primeira aula da semana que vem, Arte na Cópia da Realidade. Galera, essa aula está imperdível. Todas as aulas estão muito boas, mas essa aula vai abrir assim, ó. Aí você vai falar assim, ó. Não, a galera não fala disso. É muito difícil. Não, porque muitas pessoas acham, né, que o objetivo de você fazer um trabalho é fazer ele igualzinho à realidade, é fazer super realista. e a gente vai conversar sobre isso. Diego, posso ir para a próxima ou você vai mostrar mais alguma coisa aí dos trabalhos? Não, é... Como eu falei, para desenho de linha, pega os italianos no geral, o clássico, qualquer um dessa época aí é bom, tá? Coloca no Google, pintores italianos. Não vou te passar nenhum nome agora, não. O que eu gostava muito de estudar linha com o Rafael na época da faculdade, porque isso é muito pessoal, entendeu? Que o tipo de linha que você gosta pode ser o tipo de linha que eu gosto. Olha só, eu acho aqui lindo, tá vendo? Lindo demais, tá? Tem um ritmo bonito, e como eu falei, é um design específico, tá? O cara não estava aqui querendo copiar a mulher. Aí o outro vai falar, nossa, uma mulher está barriguda, está com duas bundas. Não é a parada, entendeu? O desenho é um desenho. O desenho não é a cópia da mulher. Não está querendo fazer uma mulher, está querendo fazer um desenho. São duas coisas completamente diferentes. Outro material bom para estudar são através das gravuras, né? Tem o lance de... Aquelas gravuras medievais. Eu não curto muito gravura em madeira mesmo, não. Parece que ela... Ficar com aquela cara de cordel. Mas tem umas gravuras medievais que é a gravura de topo, tá? Que é, em vez de fazer na madeira de lado, assim, eles cortavam a madeira em pé, assim, e fazia gravura no topo da madeira. Então, atingia-se um grau de precisão muito maior. Então, pegar esse tipo de gravura, e gravura em metal também. Então, esses gravadores eram muito bons de desenho de linha, porque tinham que ser, né? Olha, aquilo que eu falei da outra vez, o tipo de quadro, embora seja pintado, tem uma força linear muito grande, tá? Então, dá para se estudar demais desenho de linha com esse tipo de pintura. Eu vou para a próxima aqui. Ah, tá ok. Então, vou para a próxima aqui. O Bruno está perguntando. Estou estudando desenho de linha, e queria saber até quando eu prossigo no desenho. Marco as sombras? Qual é o nível de detalhamento que devo chegar? É necessário que fique idêntico à... Deve ser referência aqui. Não continuou. Eita. Foi o meu bonequinho aqui que caiu. Estou mexendo nele, mas agora eu vou mostrar. Olha só, gente. Sou eu de Lego. Vê se não ficou parecido. Aqui, ó. Está meio longe. Está meio longe. Não, mas eu estou preocupada. O negócio da câmera foi depois que eu botei o deixa o like aqui ontem em amarelo. Aí desconfigurou alguma coisa aqui. Eu estou com medo de chegar perto, entendeu? E dá outro problema. É lindo, até de Lego. Obrigada. Mas deixa eu botar aqui de novo a pergunta, que você já até esqueceu. Estou estudando desenho de linha e queria saber até quando prossigo no desenho. Marco as sombras? Qual o nível de detalhamento que devo chegar? É necessário que fique idêntico à referência? Então, nunca fique idêntico à referência. De ninguém, tá bom? Primeiro tem que deixar isso aí claro. Estou fazendo a cópia do Velázquez. Tem que ficar idêntico à do Velázquez? Não, nem se o Velázquez fizesse o mesmo trabalho de novo ia ficar idêntico, tá? A função do desenho, quando você está estudando, é te ensinar o que você precisa aprender. Então, subir mais um degrau. Esse é o objetivo. Não importa nem se ficou bom ou se ficou ruim. A única pergunta que você deve se fazer é subir mais um degrau? Sim ou não? Você só vai se preocupar com a qualidade do trabalho quando for para cliente ou portfólio. Quando é estudo ou qualidade, não importa. A única coisa que importa é se eu aprendi ou não. Subir um degrau? Aí tá barra. Olha só, vou para o próximo aqui. O pessoal tá falando aqui, ó. Nossa, deixa eu mostrar isso aqui. Mari já faz o Lego. Eu fiz, gente. Eu fui numa loja com o Diego e com o meu filho que tinha um montão para você se montar. Aí o Diego... Eu fiz o Herak também. O Diego não quis, não. A gente não fez o Diego. A próxima vez eu vou fazer. Sem barba é muito genérico, né? Com barba dá até para fazer alguma coisa. Olha aí, olha aí, Diego. Olha aí, Diego. O Lego é o Wolverine. Ai, Diego é o Wolverine. Mariana falou que eu sou o Wolverine depois do Covid. Que bacia. Falei nada disso, Diego. Falei nada disso. Falei que eu ia tirar foto para fazer o Wolverine. Era só para pose, para ver o posicionamento do braço. Assim, ela gargalhou na minha cara. Não, gente. Mas não é isso. É porque a estrutura toda do Wolverine. Eu falei, Diego é alto, gente. Wolverine é baixinho. Gargalhou na minha cara. Olha, eu sou o Wolverine de Um Universo Paralelo. Wolverine da Deep Web. Olha que lindo. Eu lembro que eu fiz algumas cópias desse trabalho aqui na faculdade. Todos ficaram ruins, é claro. Estudante, passa o perrengue mesmo. Mas eu não liguei, entendeu? Esse trabalho é extremamente didático, tá? Eu usava trabalhos como esse aqui para passar cópias orientadas para os meus alunos lá na faculdade também. E quando eu dava aula também em paralelo, aula particular. Então, vale a pena pesquisar os pintores aí. Os pintores da tradição, tá? Não vai no Artstation procurar pintor para estudar, não. Estou dizendo que não tem. Óbvio que tem. Tem um monte de coisa boa lá. Mas o trabalho que é feito para a indústria tem um grau de profundidade artístico infinitamente menor do que o trabalho da tradição da pintura. Então, você tem que estudar na tradição para entender como as coisas funcionavam. E aí, sim, você aplicar isso no seu trabalho de registração e concept, que certamente vai criar um diferencial grande quando comparado com o trabalho do registrante da galera. Olha só, deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Opa, foi mal, Mariana. Eu te tirei, fui tirar o compartilhamento. Tá bom. É normal não conseguir fazer desenho de linha no digital com a mesma fluidez que no tradicional? É, infelizmente é normal. Eu também, eu prefiro fazer no papel e tirar foto, continuar aqui. Quando eu tenho que fazer no digital, eu uso o Clip Studio, quando é alguma coisa que precisa de precisão. Precisa de precisão. E quando eu faço no Photoshop, é uma parada mais solta mesmo. Não vale a pena, na minha opinião, você ficar treinando precisão no Photoshop. Não vale a pena. Também não curto, não. Então, eu faço no Photoshop uma parada mais solta, tudo fiz o sketch solto. Jogo no Clip Studio e aí passo lá com os estabilizadores automáticos lá dos brushes. Fica uma gracinha. Eu tenho um grau de pressão já bem maior. E quando eu quero, eu faço no papel. Dependendo do que é, eu faço no papel. E avonço depois. Só tiro a foto e jogo pra lá. No celular mesmo. Então, eu nem escaneio nada. Só o celular. Só toma cuidado pra me distorcer, né? Por causa do ângulo. E já continuo em cima disso. Vou ler a próxima aqui. Leonardo tá perguntando. Por qual fundamento vocês recomendam iniciar os estudos? Desenho de linha. É o que você vai demorar mais pra ter resultado. Resultado satisfatório. Por isso que eu falo, você tem que esquecer resultado. Principalmente em desenho de linha. Porque vai ficar ruim mesmo. E é assim. Pra todo mundo. Diego, sincero. Teve alguém que botou lá. Sinceridade é tudo. Alguma coisa do tipo. Mas tá lá pra cima. Vai ficar ruim. E é assim. Acabou. Continua treinando. Que vai melhorar. Olha só. A Abertão tá perguntando. Aproveitando o gancho dessa pergunta dos artistas. Teria alguns nomes contemporâneos. Como a pegada mais clássica. Pra indicar pra estudo. Algo como Roberto Ferri. Ou Eliran Cantor. Contemporâneo. Que de... Pegada... De digital. Não conheço nenhum desses dois. Acho que você mencionou. Do digital. Os que eu curto estudar. São o Craig Mullins. O James Jones. E o John Park. Tá? O John Park. Ele... Ele usa muita foto. Tá? Mas o resultado é pictórico pra caramba. Ele tem um... O James Jones e o Craig Mullins. Eles pintam mesmo. Um pouco mais. O Craig Mullins é o que pinta mais. O trabalho do Craig Mullins é que tem muita pintura. É quase tudo pintura vera. E aí ele normalmente... E provavelmente recebe um prazo maior e tal. O James Jones já faz uma mistura com um pouquinho de foto aqui e ali. E o John Park usa foto pra caramba. Mas faz um paint-over fantástico por cima. De maneira que o final fica com um aspecto bem pictórico. Eu curto muito o trabalho desses três caras aí. Agora, eu não sei se você tava falando de arte tradicional, né? Pintura óleo contemporânea pra você estudar. Se for, eu não conheço. Olha, a Marcela tá perguntando. Como faz estudo de linha? Deixa referência em baixa opacidade e na camada de cima vai copiando por cima? Boa pergunta. É bom me deixar isso claro. Quando você tá estudando desenho de linha, a gente sempre fala aqui, ó. Não existe trapaça. Quando o objetivo é gerar resultado. Entendeu? Agora, quando o objetivo é estudar pra você aprender, aí não vale trapaça. O lema é outro. Entendeu? É do lado. Justamente porque a gente não liga pro resultado. Uma coisa... O resultado é a única coisa que interessa. Essa é uma pegada. A outra pegada é... Eu quero aprender, não importa o resultado. Tá? São duas coisas bem diferentes. Como a gente sempre fala. Das duas áreas, né? Tem conhecimento técnico, que gera resultado. E fundamento, que gera profundidade. São as duas coisas que você tem que trabalhar. Então, vou estudar desenho de linha? É do lado. Não é por baixo, não. Você pode botar por baixo, se for por causa de você estudar cor. Então, não quero perder o tempo com desenho. Então, você decalca o desenho. E a pintura, você bota do lado. E não usa conta-gotas. Porque o que você quer é afiar a percepção. Por isso que o estudo de fundamento, as regras pra isso, pra isso funcionar, são diferentes do que as regras que a gente tá sempre batendo na tecla, que é pra você entregar um trabalho de qualidade pro cliente e fazer um trabalho pro portfólio. Nesse caso, vale tudo. No estudo, não. No estudo, você tem que fazer sem trapaça nenhuma. Pra você gerar o resultado de aprendizado. Não o resultado de imagem boa. Porque ela vai ficar ruim no início. Olha, o Cleiton tá perguntando aqui. Na sua experiência, é normal, quando você está desenhando por algumas horas, analisa o desenho e pensa, putz, esse desenho tá top e a beça. Então, você sai, vai tomar um café, vai no banheiro e quando volta... Isso acontece muito. Acontece comigo... Eu faço meu trabalho pessoal de madrugada, né? Eu vou dormir lá pras três horas. E aí eu vou dormir pra... Caramba, esse trabalho tá muito bom. Quando eu acordo no dia seguinte, a cabeça tá 100% refrescada. Diego, às vezes eu falo assim, vai deitar, Mariana, eu tenho que te mostrar o desenho, e eu te mostro. Aí quando ele acorda, putz, peraí. Não tá tão bom mesmo. Deixa eu mexer mais um pouco. Não, e o pior é quando... É um trabalho que eu tive que mandar, né? Você manda o processo lá pro estúdio. Aí eu mando, ó, hoje tá assim. Foi o que aconteceu ontem. Mandei um trabalho ontem. Aí quando eu peguei hoje, eu falei, cara, a cabeça desse personagem tá horrível. Tá com o olho separado assim. Tô indo do trabalho. Eu já consertei. É normal, é normal. Por isso é sempre bom você pedir pra outra pessoa dar uma olhada também, de vez em quando. Eu sempre vou... A Maria e eu, a gente sempre faz isso, um olhando o trabalho do outro. Isso. Olha, o Johnny, que não é Johnny, é Jones, porque eu lembro de homem. Ah, a gente falou... Não, não, não. O Jones tava escrito Jones. Esse aqui é outro, esse aqui é Johnny, então... Esse é Johnny mesmo. Tá bom, então vamos lá. Johnny mesmo. Johnny Bravo. Quais artistas... Faz a pose aí, Diego? Não. A pessoa nem vai saber quem é Johnny Bravo. Não é da época também. Ah, vamos lá. Quais artistas têm um forte poder de síntese pra fazer cópia? Então, cada artista sintetiza de um jeito diferente, tá? Então, o Velasquez... Aí você tem que achar que tipo de síntese você curte. Pegar os impressionistas? Pô, síntese pura, tá? Só que eu não gosto desse tipo de síntese. Não gosto. Não é minha praia. Eu gosto de um... Da forma como os barrocos, por exemplo, sintetizam. Pega o Velasquez, aquele quadro das meninas. Deixa eu ver se eu acho isso aqui em alta resolução. Olha aí, Diego. O Johnny falou que sou eu mesmo que tava aqui ontem. Cadê o... Nossa, mas eu juro que eu li um... Ah, eu mesmo conversei ontem. Então, mas é porque esse aqui é o usuário dele do YouTube. Ontem ele entrou no chat pra conversar. E aí tava... É, isso aí. Rapaz, eu sou boa. Sou boa de... Dizonomia. Não sou não, tô só brincando. Mas eu lembrei que era ele. Eu achei o quadro aqui, mas acho que não tá... Deixa eu ver a resolução. Tem uma galera aqui que conhece o Johnny Bravo. Eu não... Tudo bem? Não é da minha época, não. Não. Não é da minha época, não. Não cheguei a assistir o desenho, mas as minhas irmãs assistiam. E aí eu conheço. É. E aí eu conheço. Eu queria os detalhes. Eu fiz muito estudo. Ah, tem muito aqui. Eu fiz muito estudo de... De cópia do Velázquez. Olha aqui, Diego. Olha aqui. Eu falei com a entonação, hein? Olha o Helder. Quando o Diego diz que vai ficar ruim, é porque vai ficar ruim mesmo. Eu pensava que não. Os meus não iam ficar tão ruins. Mas eles ficaram um lixo. Isso aí, cara. Diego, não está compartilhando nada, não, hein? Não está compartilhando nada, não, não está. Então, aí você pega essas paradas aqui, olha só. Tem um grau de abstração aqui, está vendo? É diferente. Se um cara... Nossa, isso é muito lindo. Muito lindo. Se o meu clássico fosse fazer isso aqui, ele ia desenhar tudo com linha direitinho, fazer o volume. Ó, tem um grau de... Esse aqui não é um dos trabalhos. Estava procurando aqui ver se eu achava um com mais. Olha só isso aqui em cima também, ó. Tá? Então, é transmitir um realismo que nasce a partir de uma abstração. Isso é uma parada que a gente vai conversar bastante. A galera que entrar na comunidade vai ser um tema importante para a gente conversar desenho de... Por construção e desenho por abstração. São duas coisas que a gente tem que ter clareza de como funciona. Olha só isso aqui. Se dá um recorte aqui, cara, é muito abstrato, está vendo? Então, essa que é a parada. Olha só isso aqui. O que é isso aqui? É difícil de entender o que é. Porque não é para entender. É para ver. Entendeu? Você entende com a mente e vê com os olhos. Eu sempre falo da história de... Não lembro o nome do pintor, mas um professor meu sempre contava, dava esse exemplo. Que ele estava pintando com o assistente e no final da pintura ele falou para o assistente. Fulano, dá uma olhada lá para ver que coisa azul é aquela que eu pintei. Já estava pintado, entendeu? Não precisava saber o que era. Ele precisava ver para pintar. Então, para fazer... Olha lá. De longe, meu irmão. Funciona com a beleza. Do jeito que tem que ser. Porque as coisas no quadro, elas foram feitas para serem vistas em comparação com os elementos vizinhos. Isso é compor, tá? É a forma de... É a arte de organizar e posicionar os elementos dentro da tela. Trabalhando com aquelas forças psicológicas que estão ativas o tempo todo, em cima de cada elemento e afetando a relação de cada um deles também. Tá, então, o Velázquez, eu também curto muito para concept. Eu curto muito estudar o tipo de síntese que o Sargent fazia. Então, é a síntese um pouco maior. Por conta da velocidade. É importante para mim, porque sintetizando daquela forma, você acelera o teu processo na pintura. Porque isso que é a síntese, né? O cara dá quatro, cinco pinceladas, já mostra o nariz com boca ali, uma parada abstrata. Não tem tempo de ficar uma hora tentando a cabeça. Olha aqui o Arthur. Ó, síntese. Mondrian. Diego, curte o Mondrian. Ó, o Gabriel tá perguntando. O que foi? Double biceps do Xandão. Ainda não tô podendo isso, não. Tô trabalhando nisso. Ó, o Gabriel tá perguntando. É normal, durante os estudos, a cabeça entrar em um modo automático? Eu não sei o que você quer dizer com modo automático. Explica aí, é você entrar no ritmo e o negócio fluir melhor? Existe esse lance aí de você entrar no estado de flow, sim. Quando você se concentra. Dependendo do trabalho, né? Se for um trabalho... Do trabalho, de como você faz. Esses dias eu tô pintando mais, né? No trabalho. A gente pegou uma tarefa que tem um prazo maior pra fazer. Eu tô pintando pra caramba. E é super relaxante. Eu boto a musiquinha pra tocar e fico pintando aqui. Ó, meu trabalho acabou. Acabou seis horas. Eu tava, continuei pintando aqui. Tava antes da live que eu tava pintando. O mesmo trabalho. Porque eu tava curtindo. Entendeu? E... E aí sim, quando você entra nesse tipo de estado, você não quer realmente interromper. Porque as coisas tão fluindo bem. Quando eu tô esculpindo também. Agora tem outras tarefas que são mais técnicas. Que aí não. Quando eu tô fazendo fotobash. Quando eu tô mexendo com 3D. Aí às vezes estressa um pouco. Em vez de relaxar. Deixa eu ir pra próxima aqui, então. Raul Bueno. Existe alguma forma pra melhorar na pintura? Eu já fiz umas seis pinturas em greyscale. Para treinar os cinzas. Mas na hora de aplicar a cor, ainda fico perdido. Então, olha só. Seus pinturas não é nada. Entendeu? Seus pinturas não é nada. Não dá pra aprender nada com isso. Os caras ficavam dois anos na academia, né? Em algumas academias. Os caras ficam dois anos fazendo claro escuro. Entendeu? É por isso que eu falo. Fundamento é uma parada que... Requer tempo. Entendeu? Por isso que não existe nenhum cursinho. Não dá pra ter um cursinho de fundamento e ficar bom. Não dá. Porque o fundamento... Você tem que saber como estudar por um tempo legal. Entendeu? Não tô dizendo pra você ficar... Fazer dois anos de claro escuro, tá? A galera, ninguém vai aguentar. Deixa eu ver. Eu tenho que clara. Tá imundo aqui. Mas é um estudo constante, paralelo à produção do seu trabalho. Vai produzindo pro seu portfólio. Vai produzindo pra cliente. Vai fazer. E continue estudando. Tá? Aquilo que a gente falou lá no vídeo de... É igual o jogador de basquete. O cara é profissional. Pratica arremesso. Entendeu? Profissional de basquete. Fica lá, praticando arremesso. O cara é músico, profissional. Praticando escala. Né? Tem aquele lance lá do... Acredito que seja só pra didático, né? Mas o cara fala, ó. Se eu não praticar escala uma semana, não acontece nada. Se eu não praticar duas, eu percebo. Se eu não praticar três, a plateia percebe. É mais ou menos isso. Tá? Então, seis pinturas não é nada. Faz aí umas cem, pelo menos. Pra você começar a entender como é que a parada funciona. Não precisa ser nada super acabado, entendeu? Por isso que a gente simplifica. O que tem que simplificar pra focar no que vai gerar o resultado de conhecimento que é necessário. Tá? Manchinhas de claro escuro. Isso vai te ajudar a entender a composição. E vai te ajudar a desdobrar de forma adequada ali os cinzas daquele trabalho especificamente. Isso, o estudo, ele precisa ser direcionado. Você tem que saber como fazer o exercício e qual exercício fazer pra desenvolver qual parte de fundamento você quer desenvolver. Se você estudar bem valores, mais da metade da qualidade das suas cores já vão melhorar. Porque cada cor tem um valor respectivo, entendeu? Como sempre falam, amarelo, mais claro. A cor mais claro, roxo. Por natureza, a cor mais escura. E o que sustenta a composição de um quadro são os valores, não são as cores. Então, o quadro, a pintura, a ilustração que você estava fazendo não está boa. Provavelmente, não é por conta da cor só. É porque os valores também não estão bons. Eu não sei a experiência que você tinha antes disso, entendeu? Mas, como eu falei, se as pinturas não geram experiência nenhuma pra alterar a qualidade do trabalho ainda. Ó, vou ler a última pergunta aqui. Eu, Murilo. O Murilo falou lá em cima. Nada a ver com o assunto, né, gente? Vou sair rapidinho pra comprar leite e volta. Aí, volto agora. E aí, gente? Perdi muita coisa. A Anderson, sim, sim. Perdeu, Murilo. É, depois você dá uma olhada. Bom, então, vou ler a última pergunta pra gente encerrar por hoje. O Iago tá perguntando. Como vocês fazem para se proteger de lesões? Tendinite, etc. ao longo da carreira? Então, eu nunca tive tendinite no cunho, tá? Problemas que eu tive. Tô no pescoço. Tô rindo. O primeiro foi o joelho, tá? Como eu resolvi o problema de joelho? Doía mesmo. Acaba ruim pra caramba. É uma mesa que levanta. É uma mesa que... Ah, no trabalho, em casa. Essa aqui levanta. Isso ajuda demais, tá? Então, eu pedi uma no trabalho. E curti muito. E aí, depois, como a gente tá trabalhando em casa, eu comprei uma pra casa também, que vai... É importante, né? Pelo menos pro meu caso. É... Eu lembro que eu tive alguma... Alguma... Algum problema... Não chegou a ser tendinite, mas... Nos músculos aqui da parte de trás da mão. Quando a gente tava frilando no Rio de Janeiro. Alucinadamente. Mais de 16 horas por dia. Né? Mas aí não tem jeito. O único jeito é reduzir a intensidade. Tá? Não cheguei a desenvolver nenhum problema crônico. Eu tava com dor o tempo todo na mão. Porque eu não parava de usar pra desenhar. É... E aí, assim... Como reduzir a carga de trabalho. Ficou bom. E, cara... Pras costas, ficar em pé também, pra mudar a postura também ajuda demais. Mas não resolve, né? O ideal. E tem que fazer exercício. Quando eu tô em situações normais, eu vou treinar de segunda a sexta. Embora não pareça. Não, é isso que eu ia falar, né? Que a gente... É... Mas às vezes tem, por exemplo... Semana passada eu não fui treinar porque eu acordei. Deu um mau jeito no pescoço. Fui lá, treinei sua perna. Uma vez só na semana. Só pra não dizer que não fui. E quando tava bom, eu falei... Não, eu vou treinar. Eu peguei uma ilustração complicada no trabalho pra fazer. E às vezes tem urgências no trabalho que... Que alteram a rotina, né? A gente tem que trabalhar pra essas alterações serem... Diego, se justificando, por que que não foi pra academia? É, duas semanas. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Me cortou duas vezes, rapaz. Vai, fala. É que eu não esqueço o que eu tô falando. Então termina. Então termina. Não, não. Não, o que eu ia falar é que... A gente chegou no entendimento hoje em dia. Que seria muito bom que a gente estivesse antes. É que é necessário uma rotina também de exercícios. Exercícios, entendeu? Você precisa cuidar de você. Então a gente... Como eu falei, se a gente tivesse tido esse entendimento antes, teria sido muito melhor. É tirar um tempo pra cuidar do seu corpo. Se exercitar. Mas eu entendo também que eu não teria chegado aonde eu cheguei. Na velocidade que eu cheguei. Se eu não tivesse torrado o tempo que eu tinha pra torrar. Entendeu? Se eu não tivesse focado, torrado a energia que eu tinha pra torrar naquele momento. É porque é muito comum e é saudável. A galera chega... Ah, não. O sono é importante. É importante pra caramba. Vai fazer um monte de mal na sua saúde. Se você não dormir direito. Mas se você dormir mais do que precisa. Ou se você só dormir o que precisa. Você reduz a geração de resultado que você precisa no início da carreira. E aquela parada. Quando o foguete vai sair, é muita energia. É muita energia que tem que botar. Entendeu? Depois que tá em órbita, aí beleza. Quando a gente frilava. Quando a gente tava na transição de estudante pra profissional. A gente botou muita energia na coisa. Entendeu? Eu só via, por exemplo, quando eu namorava com a Mariana. A gente se via só final de semana. E a gente se via final de semana pra desenhar junto. Entendeu? Ah, vamos desenhar. Vamos... Isso quando a gente tava em faculdades diferentes. É, quando a Mariana ainda fazia biologia. Eu falei, olha, não tá dando certo. Tem que trazer ela pra pintura. Senão eu tenho que terminar o namoro. Aí eu... Aí eu... Eu comecei a trabalhar nisso. Aí ela mudou pras palavras de Belas Artes também. Ui, que sorte é minha. O que eu quero dizer é que não dá pra morcegar no início. Tá? Não dá pra... Ah, vou de boa. Não vai de boa. De boa não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Rala. Tem que ralar mesmo. Tem que comer carvão. A gente brincava lá na faculdade. Tô comendo. Eu desenhava. Ficava com até o cotovelo do... O antebraço inteiro. Até o cotovelo sujo de carvão. Desenhando lá. É... Rala. Rala. Gasta, gasta. Torra o tempo. Torra um pouquinho da saúde mesmo. Pra sair do lugar. Uma vez que saiu do lugar, que o trem já tá em movimento. Aí sim, você pode... Agora sim, eu vou gerenciar a energia. Mas no início não tem gerenciamento de energia. Eu vou usar a energia toda que eu tenho pra fazer o trem sair do lugar. Se não almoçar. Na maioria das vezes. Óbvio, você vai encontrar exceções aí. Só tô querendo dizer que no início é mais complicado. Então tem que se esforçar pra coisa andar direito. Óh, hashtag Diego Coach. Vocês são zoeiros, né? Tudo zoeiro. Ai, meu Deus. Óh, Arthur aqui, óh. Galera que é nova. Tem bastante... Aproveita que depois do 30, a ladeira abaixo. Isso eu realmente notei mesmo. Não ladeira abaixo, não. Eu não vou descer ladeira, não. Mas eu notei que em alguns aspectos, eu não conseguia mais... É... Ficar sem dormir. Entendeu? Passava muito mal. Ficava inútil no dia seguinte. E antes não. Já fiquei três dias sem dormir trabalhando. Olha o Arthur. Olha o Arthur. Dor nas costas. Dor na lombar. Dor no pescoço. Só não dói o espírito porque ele tá treinado. Isso aí. Olha o Marcos falando aqui, óh. F o discurso de superação. Me senti vendo rock balboa. Ai. Então é isso, galera. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Falou. Um abração. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.